E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que chovia na noite. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Quando te vê.